Música Bem vindos a mais um Bike Vlog E vamos pela cidade hoje Você vai ver como a cidade é pequena Eu moro de um lado da cidade e minha avó mora do outro Eu vou dar um pulo lá na casa dela E você vai ver Do lado daqui Você não conhece a cidadezinha que eu cresci Dos 2 aos 19 anos Aí depois mudei pra Ribeirão Fiquei 5 anos lá Agora eu voltei pra cá de novo Mas aqui é provisório, logo já estou voltando pra Ribeirão de novo Música Essa parte aqui em cima é o começo da cidade ainda Eu vou passar pela Avenida Principal Avenida Presidente Bardas Música 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 Ah, deixa eu falar uma coisa aqui já aproveitando Tá vendo essa placa aqui ó Essa placa fazendo a malha, cajuru, centro Foi nela que eu bati de bicicleta Tem o vídeo aí, vou pôr rapidinho pra vocês verem Essa placa aí é da hora Gosto dela Vamos lá, vou fazer um tour aqui Vou mostrar um pouco pra vocês Que é as coisas Aqui do lado é o É a pracinha Estrela Azul Aqui pra cá é a Avenida Vou mostrar só a pista de skate aqui primeiro Tem uma quadra Pista de skate É, viu? Do ladinho da minha casa, bem pertinho Essa pracinha aqui à noite Quinta, sexta, sábado, domingo mais ou menos Lota, dá um movimento Galera Vem tudo pra cá Vamos lá, vou descer aqui E vou pegar a Avenida agora O povo aqui é meio ruimzão de volante Então já Já não sei mais Não sei se é pior ou se é melhor do que Ribeirão Aqui o pouco de carro que tem Já vale mais Pelo, ó, tem um semáforo aqui Tem três Acho que tem uns três semáforos só aqui em Santa Rosa São bem recentes Mas estão voltando aos motoristas São uns Uns pior que o outro Não tendo pouco carro O que tem Já é suficiente pra galera Ser ruim zona E é isso aí também O povo aqui vai Achar meio estranho Eu falando aqui com a câmera Falando sozinho Cidade pequena Todo mundo conhece todo mundo Logo, logo Já tá tudo Todo mundo sabendo O que eu faço Mas fazer o que? Eu falo Aqui galera Tudo Ruiz zona mesmo de volante Um pior que o outro Ó, essa aqui agora é a avenida Não avenida Não sei se é avenida Mas aqui é a Rio Branco Aqui as bikes andam mais rápido Do que os carros É essa escola aqui Que eu passei do lado Foi onde eu estudei Da quinta A oitava série O cara Embaçou tudo a lente Tomara que não tenha zoado o vídeo Se tiver zoado o vídeo Vai ficar desse jeito mesmo Porque tá tudo embaçado A capinha aqui da GoPro Mas beleza Aí ó Isso aqui que eu falei Que era perto Chegou já E aqui é a casa da minha avó Antes de acabar o vídeo Deixa eu Falar aqui Que além daquelas três bicicletas Que eu tenho lá em casa Além daquelas três Tem mais essa Tem mais essa aqui De dois Isso aqui eu vou dar uma limpada nela De uma forma geral Aí qualquer dia eu gravo um vídeo Gravo um vídeo com ela Eu preciso arrumar mais uma pessoa Pra ir na garupa Muy bom Kaipura Uma uh Uma Transcrição e Legendas por Quintena Coelho